E o tempo inteiro, o que Nossa Senhora nos dá a identidade de brasileiros, faz de nós uma grande nação, um grande povo, um grande país, um grande território. E nenhuma nação é grande se em primeiro lugar não tiver temor a Deus, não tiver temor a Deus, se em primeiro lugar não tiver um grande amor a Nossa Senhora, a Mãe de Deus e Nossa Mãe. Agradeçamos a Deus por nos ter dado a Sua Mãe, como a Nossa própria Mãe, a Virgem Maria. O Senhor esteja convosco. Deus está no meio de nós. Pela intercessão bondosa de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Mãe, Rainha e Padroeira, venha sobre todos vocês a bênção do Deus que é bom, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Viva Nossa Senhora Aparecida! Viva Nossa Senhora Aparecida! A Mãe, Rainha e Padroeira, Nossa Senhora Aparecida! A Mãe, Rainha e Padroeira, Nossa Senhora Aparecida! A Mãe, Rainha e Padroeira, Nossa Senhora Aparecida! Amém. Amém. Amém.